O que você conhece? Vou-me embora para a Passágada, Lá sonho do rei, conhece? Vou-me embora para a Passágada, mando a bandeira contando, por isso que eu digo para vocês, tenham muita paciência, jovens, queridos, paciência e sabedoria, tenho. Vou-me embora para a Passágada, foi o poema, vou-me embora para a Passágada, foi o poema de mais longa, de esta ação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome de Passágada, quando eu tinha os meus 16 anos e fui um autor grego. Estava certo de ser xenofonte, mas já vacilei duas ou três vezes a siropédia e não encontrei a passagem. O dobro Frei Damião Bége, que formou-me que Estrapão e Ariano, autores que nunca vi, falam na famosa cidade fundada por Sírio, o Antigo, no local preciso que vencera as asquiagas. Ficava sueste de Persepolis. Esse nome Passágadas, e Passágada, significa campo dos persas, ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação, fabulosa, um país de delícias, como Levitação e Voyage, de Baudelaire. O Baudelaire tem um poema que é esse, o Convite à Viagem, que é um poema que ele fala de um mundo assim, de um país ideal. Então, a primeira vez que eu disse foi essa. Observe, mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa, da rua do Corofeu, num momento de fundo, desânimo, da mais aguda sensação de que tudo o que eu não tinha feito na vida quando eu me doença, saltou-me de súbito, do subconsciente, esse grito estacafúndico. Vou-me embora para passar. Sentindo a redondilha, a questão, da redondilha do vídeo, vou-me embora para passar. Lá sou o amigo do rei. Vou-me embora para passar, lá sou o amigo do rei, daquilo daquilo que eu quero para não poder ler. Ó Chico Sais. Leio o texto com o Chico Sais, que se me lhe tiver errado, pode. Senti na redondilha a primeira célula de poema e tentei realizá-la, mas fracassei 20 anos depois. Já nesse tempo, eu não forçava a mão. Abandonei a ideia. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Desta vez, o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele em esforço toda a minha vida. E também porque parece que nele, eu soube transmitir a tantas outras pessoas a visão e promessa da minha adolescência. Essa passada onde podemos viver pelo sonho o que a vida madrasta não nos quis dar. Não sou arquiteto como meu pai desejava, não fiz nenhuma casa, mas reconstruí e não como forma imperfeita neste mundo de aparências. Uma cidade ilustre que não é hoje, que hoje não é mais a passárgada de Siro, e sim a minha passada. Isso. Aplausos